Oi, estilosos e estilosos da VAM! Tudo bem com vocês? Chegou uma das melhores épocas do ano pra mim, o Natal! E como vocês podem ver, eu já estou super no clima e pensando no look que eu vou usar para guardar o bom velhinho. E você, já sabe? Me conte aqui nos comentários como está a sua preparação para essa data tão especial. O Natal é aquela época do ano que merece uma produção mais caprichada e arrumadinha, não é mesmo? Afinal, é uma data que remete à prosperidade, alegria e paz. E claro que a VAM também se faz presente nesse momento tão importante. Então vem conferir alguns looks que eu e o Dani escolhemos nas lojas da VAM pra você passar sua ceia de Natal com todo estilo. Vamos começar pelo clássico look vermelho, o mais temático do Natal, a cor do Papai Noel, que transmite amor, força e fogo. Para o feminino, escolhi esse macacão estampado, bem a cara do Natal e super leve e fresquinho para essa época. E para o masculino, uma bermuda em sarja com uma camisa polo dando um ar bem arrumado ao homem. Porém, super cool! Saindo do clássico vermelho, mas ainda em propostas bem natalinas, a aposta em cores como o verde e os tons neutros como o bege e o dourado são ótimas opções, pois estão bem dentro da paleta de cores de Natal. Para o feminino, optei nesse vestido de mangas e modelo Eva Z, bem feminino e moderno. E para o masculino, esse tom sobre tom de bege, remetendo ao dourado. Deixou o look cheio de estilo e super descontraído. E para quem prefere um look ainda mais alinhado, mas sem perder o estilo, separei essas duas opções. No feminino, essa mistura de cores e a fluidez dos tecidos nos remetem muito à leveza e bem-estar. Tudo o que precisamos para essa época do ano. A camisa de linho em cor clara, editado com jeans mais ajustado ao corpo e bem moderno, deixam o visual do homem super sofisticado. E aí, gostaram dos looks que eu separei para vocês? Me conte aqui nos comentários como você comemora essa data e qual look você escolheu para passar o seu Natal. Estou curiosa para saber. Já quero aproveitar e desejar um Natal para todos vocês, cheio de muito amor e paz no coração. Um grande beijo e um Feliz Natal! Feliz Natal!